I rapi pra aquela bitch que brincou comigo I rapi pra aquele snitch que era meu amigo I rapi pra aquela dama toda armada toda bala que me ignora E eu otário mesmo assim lhe sigo Nova pulse e novos inimigos Muito mais safou do resto e menos já podem contar comigo Tô com a tua gata e eu nem sequer lhe ligo Sigo eu digo gostas de trigo limpo abre a boca e limpo o trigo Todos na estrada oposição foi pelo atalho Só que quando o pneu fura cada macaco no seu galho Fazer lembrar o porque que eu trabalho Fazer lembrar o porque que mesmo sem falar outros avacalho São camisinhas pro mesmo caralho Linhas baralhadas atrapalham quando vos baralho E eu sempre no taga dar uma que não vos ralho Mas no fundo vou mais fundo quando afundo Meu caralho quis dizer o meu trabalho Afundado na tua mente Quis dizer que fazem money repentinamente Repetidamente tem se tornado naturalmente Frecuente flow e lucuente Puto tão diferente Sonho de esposas e genros Noras e sogras Giram-se entre família Pra ver se largam as drogas Se entenderam essa merda como um bife familiar É melhor eu manguitar pra encarar o militar Amanhã na minha porta Derrota não conheço Mudo a rota dessa flota Já não tô nesse endereço Mando linhas do avesso Até parece que tropeço Acho que dizem ter valor Tem impresso Domino e preço Palavras nunca ameço Dizem desparato muito Essa merda é um sacrilégio Dizer que eu não canto muito A rap pros pocinegas A pensar que são os tais Erraram na exibição dos vossos lábios vaginais A rap pra ti que pensas Que tem money e tem riqueza A rap pra ti que pensas Ser o rei mas és princesa A rap pra esse teu i Que tá sumiu porque eu não tá sumi Pensando melhor A rap também pra ti Perfeccionista desde 94 Tantos versos no quarto E por não serem grato Carrego o dom que Deus me deu Segundos após o parto O plano nunca foi ter um contrato O plano só foi me manter intacto Pra ser exato Manter-me inato E os bitches mato E as bitches mato É tanto flow meu maxilar Deve ter problemas Dizes que não vai te apaixonar E eu já sei o esquema Tempo é o dinheiro Que eu não gasto Com esses teus dilemas Fazes tanto drama No meu estúdio Vai pra um cinema Boca Douro Mente Douro Mixtape Douro Eu sou tão real Que nos meus sons Quase não faço coro André Mingas na caneta Pepe Tela no papel Encarnei Silvio de Abreu A escrever Torre de Babel A fuder a tua bitch Tipo em celular de mel Única diferença é que é a Nali no anel Manda faca Manda faca Como a people do gay M.I.A. Inventis What's up? Rest in peace